Quem dirige em Goiânia sabe, aqui o motorista parece não gostar muito de seta não. Muito difícil. Às vezes sim, às vezes não. Nunca dá seta não. Se ver um dando seta não é Goiânia não. E olha que não é muito difícil flagrar cenas assim. Motoristas trocando de faixa sem avisar com antecedência e mudando de direção, também sem dar nenhum sinal sequer. Goiânia costuma dar seta? Não. Você costuma dar seta, não fala a verdade. De vez em quando. Mas o que acontece aqui no trânsito que o senhor acaba esquecendo? De repente, não sei. Correria do dia? Costume, costume. Falta de costume. Goiânia é um pouco mais lerdo mesmo. É raro, mas acredite, tem quem faz questão de dar seta. Você virar para a direita e esquerda tem que sinalizar. Dar seta não serve só para avisar com antecedência aos outros motoristas o que você está prestes a fazer enquanto está no volante. Pelo contrário, o que muita gente esquece é que dar seta é fundamental para quem está aqui fora, o pedestre. Afinal, quem está a pé também precisa olhar a sinalização dos veículos para atravessar uma via, por exemplo. O pedestre se orienta pela intenção do motorista que vai à sua frente, que está ali nas proximidades. O mais grave é se envolver, a probabilidade maior de se envolver em um acidente. Por quê? A mudança de direção pode provocar reações nos motoristas que estão nas proximidades, nos pedestres, nos ciclistas. O especialista explica ainda que o motorista também deve utilizar o braço para sinalizar durante o trânsito. O código fala que a gente tem que sinalizar obrigatoriamente, com antecedência. Você pode usar tanto a seta, as luzes de indicação de velocidade, quanto os gestos, os gestos com a mão. Se você vai virar para a esquerda, o braço à esquerda indica que você vai mudar de direção. Se for para cima, você vai virar à direita. Se o braço for na vertical, para cima e para baixo, o condutor vai reduzir a velocidade do veículo ou vai parar. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o uso da seta é obrigatório e deixar de usá-la é considerado uma infração grave. A multa é de R$ 195,23. Sem falar que o motorista ainda leva cinco pontos na carteira de habilitação.